Mais um vídeo da nossa série Quanto Custa Viajar e o destino de hoje é um destino super turístico, lindo, que a gente ama. Já fomos três vezes e eu vou te dar um orçamento completo de casal para cinco dias em Maceió. Um orçamento confortável, então bota lá. O primeiro item é o Translado. Então vou considerar que você pousou no aeroporto de Maceió e está indo para hospedada num hotel lá naquela região central praiana de Maceió. Um trânsito do aeroporto para essa região central de Maceió custa em torno de R$240,00 de casal. Esse valor eu tirei do site da Luque Centro, uma parceira da gente, que se você usar o nosso cupom é um prazer e ganha 10% óbvio. Eu vou adicionar também R$30,00 por dia, vezes R$5,00, R$150,00 pra vocês usarem de Uber. Caso você queira ir para um restaurante à noite, alugar um pouquinho mais distante do seu hotel, você pode usar esse Uber. Já que a maioria dos passeios, eles te buscam no hotel, então você não vai precisar gastar esse dinheiro em Translado. Eu vou deixar a minha opinião aqui com relação ao aluguel de carro. Eu super digo que vocês aluguem em carro, é um destino muito bonito e que eu acho que vale muito a pena fazer de carro. Então não esqueçam de adicionar valor de combustível diária e também de estacionamento. É um valor que as pessoas costumam esquecer e é muito importante. Eu gosto de colocar em média R$20,00 por dia de estacionamento. O segundo item é hostedagem. Com um valor médio de R$320,00 a diário, você consegue ficar num bom hotel em Maceió, um hotel, às vezes, até com vista a mar, e numa região bem central, bem próxima da praia. Vou deixar no card a indicação de um hotel de luz que a gente põe em Maceió, ele é lindíssimo. E vou deixar também aqui na descrição o link do post do blog, onde eu falo de 10 hotéis com vista a mar em Maceió. Então R$320,00 a de 5,00, é um total de R$1.600,00 de hospedagem. O terceiro item é a alimentação. Pra quem já assistiu aqui o primeiro vídeo da série Porta Custa Viajar, viu que eu gosto de limitar um valor por dia. Em destinos no Brasil, eu geralmente coloco um valor de R$300,00 por dia, exceto Noronha. A gente vai fazer também um orçamento sobre Noronha, mas é um destino super mais caro. Então a gente considera Noronha. Com os outros destinos no Brasil, R$300,00 por dia. Então R$300,00 vezes 5,00, fica R$1.500,00. Lembrando que esse valor é almoço, o ranchinho da tarde e o jantar. Tem um vídeo no canal aqui também que eu dou dicas sobre como economizar durante a viagem. O quarto item são os passeios da melhor parte da viagem. Os passeios que eu vou deixar aqui são valores aproximados do site da Lurk também. Pra vocês terem uma ideia do valor aproximado dos passeios que eu faço em Maceió. Lembrando que ainda que você não faça os passeios do Lurk que tá aqui, com esse valor total que a gente vai fazer o orçamento, você consegue fazer bons passeios. O passeio número 1 que eu acho interdível em Maceió é o passeio de quadriciclo ou de bug para as chalésias da Praia do Munda. Esse passeio você fecha lá mesmo no local, você pega um transfer ou um lúmer do seu hotel pra Praia do Munda, você fecha na hora. Esse passeio custa R$120,00 de quadriciclo, a gente já tem, a gente já amou, super indica. E cabem duas pessoas no quadriciclo, então fica R$120,00 esse valor. E eu coloquei com uma aproximada de R$80,00 de transfer pra poder chegar até a Praia do Munda. Lembrando que é indo e volta e o valor de canal. O segundo passeio é pra você conhecer a Badauata, Praia do Francês. Uma praia super conhecida em Maceió também, vale muito a pena conhecer. Falando que tem um passeio que inclui a visita praia do Francês, mas o Ciritu. Vou deixar aqui essa indicação, custa R$80,00 a casal desse passeio. E esse é vestido de um escomodéu. O próximo passeio é pra conhecer as piscinas naturais de Paduçá, e eu já fiz esse passeio e gostei bastante. Coloquei aí um Uber mais ou menos de R$40,00 pra você chegar até lá e voltar. E também é um passeio que você fecha na hora. Soma aí mais R$60,00 a passeio de Jangada, que sai da Praia de Paduçá, tirando até piscinas naturais e retorna. E pra esses passeios de visita naturais, fica ali na Tábua de Maré. O máximo é indicado até 0,6. Então se estiver um pouquinho acima de 0,6, talvez fique um pouquinho de água pra você fazer. Mas no hotel que você tiver, com certeza eles vão ter essas informações. Chegue na Praia de Paduçá, mais ou menos uma hora antes do valor do pito da Maré Baixa, e lá você fecha esse passeio com a galera local, lá com o Jangada do Pocá. O quarto passeio é pra você conhecer as dunas de Marapé. Elas ficam a 60km de Maceió, e é um complexo que tem dunas, manguezal, praias e encontros no rio com o mar. O preço desse passeio custa R$100,00, quanto pra Casal. O quinto passeio é o bate-volta pra Maragogi. A gente ama Maragogi, já funcionou em umas 3 meses. Vou deixar aqui no link de um blog que a gente fez bate-volta de Porto de Galinhas, mas você vai fazer agora de Maceió. Esse passeio custa em torno de R$140,00 o casal. Em breve vamos fazer um quanto custa viajar de Maragogi, que é um vestido que eu super recomendo pra passar mais alguns diazinhos, e também fazer esse bate-volta de Porto de Galinhas. Mas se você não tiver tempo, vale a pena fazer esse bate-volta. E o último item do nosso orçamento são as lembrancinhas. Eu sempre gosto de deixar R$100,00 pelo menos pra coisas lembrancinhas. É um valor que você consegue comprar um chaveirinho, uma imã, a gente pelo menos gosta de fazer essa coleção. A gente tem uma coleção de muitos chaveiros, e acha lembrancinhas muito baratinhas e muito pouquinhas. Agora vamos ao somatório final. O grande lado ficou R$390,00, hotéis R$1.600,00, alimentação R$1.500,00. Eu passei a somar de R$620,00, lembrancinhas R$100,00. Tomando isso tudo, adicionando 10% de imprevistos, que eu sempre gosto de colocar, e você não precisa usar caso não tenha imprevistos, tomou R$4.650,00. Uma viagem de 5 dias pra casal, pra Maceió. Vou deixar aqui na descrição o link do post no blog, onde eu falo de barzinhos em Maceió, esticulo em Biscuitos, e também no Lopana, são dois barzinhos maravilhosos de Beira Marcos. Vou deixar aqui pra vocês dar uma olhadinha. Também são opções de restaurantes, e opções pra vocês passarem dia. Agora que vocês já sabem o valor total, que eu tenho que fazer uma comparação com os pacotes de viagem. Uma pergunta que a gente recebe muito no Instagram, é se vale a pena comprar esses pacotes. Agora que é o seu orçamento, você pode ver se compensa ou não. Lembrando que nesse orçamento, eu não adicionei passagem aérea, e nos pacotes de viagem, em geral, tem passagem aérea adicionada. Então se o vídeo vai chegando ao fim, comenta aqui embaixo qual destino que você é que eu faço um orçamento. Um beijinho e até o próximo vídeo.